Dorme, dorme, meu menino, que a mentirinha logo vem, foi lavar os coelhinhos à pontinha de Belém. Dorme, dorme, meu menino, que a mentirinha logo vem, foi lavar os coelhinhos à pontinha de Belém. Ding-dong-bell, ding-dong-bell, ding-dong-ding-dong-bell. Heart to merry, merry-bells, they sing a ding-dong-bell. All heart to merry, merry-bells, heart to merry, merry-bells, ding-dong-bell. Ding-dong, ding-dong, ding-dong-bell. O que é isso? 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 Se eu maduro em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Vim adorarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa, madurarão em dia de Páscoa. Para a cidade da Praia da Vitória, onde vão assistir alguns carros desfilando com momentos alusivos a esta festa, para gáudio das crianças e dos pais que passeiam na rua principal da cidade da Praia da Vitória. A Vitória 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 Legenda Adriana Zanotto